Se um pastor fica o dia inteiro cuidando da ovelha, é natural que ele fique com o cheiro da ovelha. Mas o melhor mesmo é que a ovelha tenha o perfume do pastor. Queridos amigos, salve Maria! Onde encontrar um homem de honra nos dias de hoje, um homem de palavra, em que eu possa confiar, dê no que der. Como fazer para detectar um homem de honra? Como fazer? Abraão passou por uma prova assim, mas a prova dele não foi com outro homem, foi com o próprio Deus. Deus lhe aparece, manda que ele saia da terra de Ur, onde ele se encontrava, Ur dos Caldeus, e ele parta por uma terra desconhecida, onde ele vai lhe prometer uma terra maravilhosa, mas que ele não conhece. Deus promete para ele que ele haveria de ter uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Mas ele não viu essa descendência quando Deus prometeu. Ele acredita e parte. Por isso é que São Paulo vai elogiar, no elogio dos homens famosos, na carta aos hebreus, ele vai falar especialmente dele, Abraão, porque ele acreditou. E no capítulo 11 da mesma carta aos hebreus, São Paulo vai dizer que a fé é a antecipação daquilo que se espera. Ora, Abraão teve antecipado aquilo que ele esperava, porque ele acreditou no testemunho de Deus. Isto é ter fé. Por que? Diz o Salmo de hoje, o Salmo 104, porque Deus se lembra sempre da aliança. Deus é fiel, ele se recorda da aliança que faz conosco. Os homens que nem sempre são assim. Houve tempo em que a honra era algo tão importante que o homem era capaz de dar a vida ou de tirar a vida pela honra. Porque a honra valia tanto quanto a vida. Hoje em dia, nem vale a vida, nem vale a honra. Se a honra estivesse à venda do mercado, nenhum homem da Terra teria condições de comprá-la. Porque seria tão cara. Por que tão cara? Porque tão rara. Tão rara, tão cara. Lendo memórias do Brasil antigo, encontrei um trecho de um fato que me chamou a atenção. Havia uma cibispo em São Paulo, Dom Duarte Leopoldo de Silva, que se recusava a assinar escritura pública, na hora de vender um bem da mitra, porque ele dizia que bastava a palavra dele. Mas houve uma exigência dos advogados, etc. Os cartórios exigiam, os bancos exigiam. E está bem. Ele fez essa concessão. Colocava a estampilha dele, o selo, uma cruz, uma arcava e um D, ponto. Isso era suficiente. E os bancos aceitavam, os cartórios aceitavam. Mas somente dele, porque era um homem de palavra, um homem de honra. Como tão raros esses homens hoje em dia. O Evangelho de hoje vai nos dizer, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, naquele tempo, imagina os dias de hoje. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Assim, Deus colocou uma proteção na ovelha, no homem, para que ele possa distinguir um homem de bem, um homem de valor, um homem de caráter, de um lobo vestido com pele de ovelha. Pelos frutos que eles produzem. Deus colocou esse instinto sobrenatural na ovelha, para que ele saiba perfeitamente quem é o pastor verdadeiro. Assim, não é feliz o pastor que tem o perfume da ovelha. Mas é feliz a ovelha que tem o perfume do pastor, que tem o coração conforme a Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. A CIDADE NO BRASIL